Pastor, Deus apoia a inseminação? Apoia. A inseminação é um ato humano. Deus apoia, até porque Deus também fez. Os servos de Deus fizeram a inseminação. Dos doze filhos de Jacó, doze. Tem os mistérios nos filhos de Jacó, né? Para ele formar uma nação, ele tinha que ter doze. Cinco são das duas mulheres que ele tinha. E o restante foi de suas escravas, concubinas. Jacó tinha quatro mulheres e engravidou as quatro. Também encontramos isso em Abraão, que engravidou Aga. As pessoas só se pegam aquela parte que Aga teve problema com Abraão. Mas Jacó não teve isso, tá? Jacó tinha bilha. Aí Bila fez a inseminação. A Bíblia apoia a inseminação. E era a relação sexual. Não era no canudinho, não, tá? Então, essa parte da Bíblia faz cair toda a moral que alguns querem ter. Porque a inseminação bíblica era feita no mano a mano, no lep-lep, no lape-lape. A inseminação hoje, ela é feita no canudinho. Ela é feita com o óvulo da filha, óvulo da mãe, óvulo de outra mulher. É feita com o seme de outro homem. Mas na Bíblia não era assim. Era um homem e uma mulher no lepo-lepo. Isso a turma não quer saber disso. Nós encontramos isso com Tamar, que Tamar engravidou do sogro. Encontramos isso com Jacó, que é o maior grande exemplo. Agora tem um mistério, né? Dos doze filhos de Jacó, um era mulher. Você nunca parou para pensar nisso? Quem é que pode me dizer qual é o texto? Então, a questão da inseminação, você coloca assim. Inseminação, Joilson de Assis. Eu dou o estudo completo para você. Entendeu? O estudo completo. Se o seu pastor, o seu padre, não quiser não aprovar, não tem problema. Ninguém é o dono da verdade, né? Mas você pergunta para ele. Por que Deus não é o dono do ouro e da prata? Por que Deus não fez as duas? Duas. Duas mulheres. Né? Duas mulheres. De Jacó ter doze filhos. Cada um tinha seis. Mas elas não deram. Uma deu, se não me engano, cinco. Que foi Lia. Outra, que foi Raquel. Deu dois filhos. Ainda ficou faltando cinco. Então, entrou Bila. E entrou, né? É, entrou outra pessoa. Ainda tem um mistério. Que ele precisava de doze homens. Né? Mas nasceram onze homens e uma mulher. Então, eles colocaram uma mulher no lugar de um homem. Esse é um mistério. Isso dá um moído. É, isso dá uma palestra. Então, direto ao ponto, Deus é a favor da inseminação. Deus é a favor da inseminação. E só que a inseminação, né? Então, assim, a inseminação do Velho Testamento. Não, porque a inseminação é contra Deus. A inseminação bíblica é no lepo-lepo. É. Quando o Tamar casou a primeira vez, o marido de Tamar não quis engravidar. E o DNA tinha que passar para o Tamar. Então, ele morreu. Aí, casou com o irmão. O irmão era... Não queria dar filhos para ela por causa da herança. Morreu também. Então, ficou só o sogro. Aí, ele disse... Aí, ela disse... Só tem tu, vai tu mesmo. Foi no canudinho? Foi. Foi na inseminação artificial? Não. Foi na inseminação do lepo-lepo. Real. Então, é uma coisa de assustar. Como é que as pessoas querem uma coisa tão certinha? Se a Bíblia mostra uma coisa meia coisada. Entendeu? A mulher... Isso era comum em Israel. A mulher não conseguia dar cinco filhos ao marido. Ela arrumava uma outra mulher e dizia... Agora, faça mais dois nela. E o cara... Sim, senhora. Ali... Plá, 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 pé, pé, pé. Expliquem isso. Expliquem isso. Não, porque Deus, Jesus, a Maria... Explique. Tanta santidade. Vai usar o óvulo de uma mulher. Vai usar o óvulo de uma parente. Vai usar o óvulo... É... Da mãe, da filha. Ah, isso é contra a Briba. Não. Elas usavam o lepo-lepo. E agora? Hã? Isso é em toda a Bíblia. Nós encontramos lepo-lepo. Isso era uma maneira de sobreviver. Em tempos de guerra. A mulher não conseguia, às vezes... O cara tinha cinco mulheres, mas as cinco mulheres não conseguiam dar filhos tantos. Então, se arrumava mais uns cinco. E o lepo-lepo comia e se reproduzia. Agora, isso é a história da Bíblia. Se esses caras acham que é errada a disseminação, tem que esperar em Deus, por que Jacó não esperou em Deus? Jacó é muito maior do que nós. Jacó é um homem de Deus. Ele podia dizer, não, que é isso. Eu estou casado com duas mulheres. Eu vou ficar com as duas e Deus vai gerar dessas duas. Mas não. Ele disse, olha, traga a Bíblia aí. Bíblia era legal. Bíblia, eu conheci Bíblia. Era. Bíblia era Bíblia olhada? Era não. Bíblia era muito sabida. Muito sassá. É. Então, vai minha resposta aí. Agora, se você quiser saber mais, você coloca assim, Inseminação, Joilson de Assis. Aí vem um estudo de uma hora, de duas horas, falando sobre Bíblia, como é a inseminação, por que deve fazer, como fazer, o sacrifício que você tem que fazer. Entendeu? Vende o carro e insemina. Né? É. A questão é, as mulheres também gostavam. Porque, às vezes, tem mulher que sofre muito para parir, né? No caso, Raquel, sofria muito para parir. E ela não conseguia dar os filhos que eram necessários para Jacó. Então, ela arrumou a amiga dela e a amiga lepo-lepo. Agora, aí o cara diz, não, mas naquela época podia, agora não pode, agora não podia, não pode, agora ela podia, não pode. Bem, está na Bíblia, não está? Então, responda-se, por favor. Não, mas naquela época podia, agora não pode, agora não podia, não pode, agora não podia. Quem que disse que não podia? Quem que disse que podia, agora não pode? Aonde é que está escrito isso? A questão é, se você está ficando velha, não consegue engravidar, inseminação. Procura uma boa clínica, inseminação. Não fique na igreja rezando, e rosando, e rezando, e rosando, e rezando, e rezando. Não, chega uma hora que você tem que agir. Pastor, mas as contas são muito grandes. São, são grandes. Não estou dizendo que é fácil, não. Não estou dizendo que você tem que reagir. Faça o que for necessário. Toma um empréstimo, venda o carro, e vá atrás do seu sonho. Mas o pastor não concorda. Depois, pronto, obedeça ao pastor. Mas o pastor tem a mulher dele, tem os filhos dele, tem pastor que é capado, que não produz mais filho. Tem pastor que não produz mais filho, porque a igreja dele não admite isso. A igreja gosta de pastor capado. Tem muitos pastores com a mão na cabeça, ficaram velhos sem filhos. Está entendendo? Descapa. Reverte a... Como é o nome? A vasectomia reverte. Vai muito da sua vontade. O que você quer da vida? Eu quero ou não quero? Vai atrás de uma clínica. A clínica está com problema, vai atrás de outra. Você vai encontrar um médico de Deus. Né? Entendeu? É. Então, assim, é... Existe uma vontade do diabo de anular algumas famílias. E está conseguindo, tá? Parabéns para o diabo. O diabo está anulando muitas famílias. Tem gente que só vai viver essa vida e pronto. Né? É. Então, assim, você casou, teve homem, faça logo o menino. Faça logo a criança. Não, mas eu vou esperar depois que eu vou ficar rica, depois que eu ganhar muito dinheiro. É uma opção, né? É. Mas quem espera muito... Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na escuridão. laralira, 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 laralira. É preciso saber viver. O diabo rouba as crianças, faz a mulher abortar. Ele rouba meninos, ele não quer que você seja mãe. Ele quer a desgraça, ele veio roubar e matar. É preciso sobreviver. Né? É. Esperando muito, morre na praia. Não está um homem, não já tem um cavalo, um inseminador. Então, vai. Embuchuda, velho. Não, porque assim, é muito difícil. Tá bom, fica assim. Porque eu tenho acompanhado mulheres que Deus deu filhos, Deus deu marido, Deus deu emprego, e elas jogaram tudo fora. Jogaram o marido fora, jogaram o emprego fora, e jogaram a oportunidade de ser mãe. Agora não são mais mãe. Enquanto você tem a possibilidade, mesmo que você não use, há vida. Agora, quando não tem, aí lascou. Lascou. A mulher chega e diz, ó, eu vou casar com você, o véio faca na caveira. O véio diz, ó, sou véio, eu não quero filho. Aí ela diz, mas eu não tenho filho. Ele diz, eu não quero. Se você inventar de ter filho, eu deixo você. Aí ela vive muito bem, obrigado, o véio tem dinheiro. Mas quando ela fica velha e não tem mais filhos, já menor pausou, o véio arruma uma boia e mete um filho dentro da boia. A boinha bem novinha. A boinha liga para ele, ai, meu véio, ai, o meu filhinho está com feba. Aí o véio deixa tudo. Deixa tudo. Aí ela diz, o que foi que eu fiz na vida? Fiquei velha com ele, comi do bom e melhor, tudo bem. Aí veio a boia, a boia engravidou, e agora se a boia der um espirro, vai estar lá. Já deu carro novo, já deu casa. Daqui a pouco ele vai passar para a menina nova. Está entendendo? Tem que ter sabedoria, principalmente mulher. Por quê? Porque o mundo é mais cruel com as mulheres, não é? É. O mundo é mais exigente, não é? Então pense. Isso é uma coisa muito particular. Pense. Mas Deus não é contra a insiminação. Não. possa ser que o pastor, o padre, não compreenda. E possa ser que eu esteja totalmente errado. Mas eu estou te dando provas bíblicas, históricas, que Deus nunca foi contra a insiminação. Ao contrário, Deus apoiou e até abençoou. Foi. Mesmo que deu problema com Abraão, mas Deus abençoou Isaac. E Deus abençoou Ismael. Ismael é um homem abençoado. Então, a questão é que nós esperamos demais. A gente espera ficar rico, né? Então, o que fazer, né? É. A pessoa tenta, não conseguiu, tenta de novo. Se a gente tivesse a perseverança do diabo, a gente estaria numa boa. Porque o diabo tenta, ele não consegue, aí tenta de novo, aí não consegue, aí tenta de novo. A gente tenta, dá uma cagadinha e corre com medo. Você já tentou? Então tenta de novo. Eu acompanhei uma mulher que já tinha feito onze insiminação. só comigo, acompanhando, aí ela fez a doze e a décima terceira insiminação. Ela fez mais duas. Ela tinha feito onze nos melhores países do mundo. E o cara pagando. Aí ela não engravidava, chorava, aí ele ficava muito, muito. E eu, vamos embora. Aí ela fez a doze. Não deu certo. Aí ela fez a treze. não deu certo. Que mulher valente, não é? Na batalha contra o mal, sei valente. Graças a Deus que ela tinha condição. Que cada lapada era cinquenta, sessenta mil reais, porque lá é pago em euro. É. Aqui tudo é mais fácil. Até uma operação, redução de estômago, tudo é mais fácil aqui no Brasil. Lá é muito papel, muita documentação, tem que fazer exame de próstata, tem que fazer exame de urina, tanta coisa, não é? Então, ela disse, pastor, ela é daquela que chora, mas vai. Eu sou uma rata de laboratório, pastor. Eu digo, não, você vai engravidar. Vamos tentar, vamos tentar a décima quarta? Pastor, já tentei treze vezes. Vamos tentar, quatorze? O marido não tem dinheiro? Bora. Não, não quero mais, não, não aguento mais, eu virei uma rata. Então, eu digo, vamos procurar a melhor clínica. Ela ficou procurando a clínica, sabe quando ela encontrou uma clínica boa? Na Espanha. Aí ela saiu do país dela e foi para a Espanha e fez a inseminação. E deu certo! Graças a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. E ela deixou para mim um legado, né? Eu passei a admirar ela porque, penso numa fera, mas também teve outras que eu chorei muito, que ficou adiando, 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 e o marido dizia, hoje não, com o esperma do outro não, com o óvulo da outra não, não sei o que lá. Ele ia adiando muito e depois dizia, vamos, agora, ajunta o dinheiro que eu não vou dar. Aí ela juntava, aí ele não sei o que lá. E nesse moído, quando ela foi tentar, a clínica também que ela foi, era uma clínica que não tinha uma energia boa, aí ela fez duas, não deu certo. E o choro dela, até hoje, dói no meu ouvido, porque ela chorou como se fosse um bebê, porque ela não tem filhos, agora ela deseja uma criança para criar. Às vezes o marido tem filhos, aí não está nem aí, porque ela tem filho, é quando a dor não é na gente, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então, assim, usa de sabedoria, veja a sua realidade, cada um tem uma realidade. se Deus não te der riqueza, filho é riqueza. Está entendendo? Aí tem que ser uma boa clínica, tem inseminação artificial, tem inseminação caseira, tem inseminação de todo tipo hoje. O problema é que a gente não faz. E quando faz, a gente fala uma meia sólida, e pronto, eu fiz. A gente se engana, nós mesmos, entendeu? A gente diz, não, eu fiz uma meia sólinha, tal. Tem aí no YouTube, falando sobre inseminação artificial, doutores falando, e inseminação caseira que está em moda, muita gente fazendo, não é aconselhável, mas tem que consultar o médico, sei lá, tal. Mas aí, a questão teológica, eu posso afirmar para você que Deus não é contra a inseminação, desde que se combine o casal. Às vezes o marido não tem esperma, e pega esperma de outro. Às vezes a mulher não tem mais óvulo, pega óvulo de outro. Pega óvulo da mãe, da tia, pega um óvulo neutro, de uma pessoa que você não conhece. E aí vai. Não, pastor, então vou orar. Põe, ore. Ore. Pode orar. Agora, a oração tem muito poder? Tem. Mas a gente tem que orar e ir para a batalha. Vamos a batalhar. E a batalha tem o quê? Espada. E a espada é as técnicas humanas. Entendeu? É. A igreja é um assunto novo, né? A igreja rejeita tudo o que é novo. Depois ela aceita. Lembra que a maioria das igrejas rejeitavam televisão? Lembra que a maioria das igrejas rejeitavam baterias dentro da igreja? Hoje está tudo indo com bateria. rejeitavam calça comprida, rejeitavam batom. Hoje tudo indo usar calça comprida e batom e brinco. Então, assim, às vezes uma coisa nova, o pastor, o líder, ele se assusta, ele não tem informações ainda. Será que ele deu? Será que não? Agora vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Né? Vamos pela Bíblia. Né? Achei estranho o sonho da disseminação por causa dos gigantes. Esse sonho aí da disseminação é os demônios que não querem que alguma coisa seja produzida na sua vida. Esses gigantes aí são demônios. Ela sonhou com a disseminação e os gigantes perseguindo o pessoal na clínica. É os demônios. Essa disseminação pode ser que seja as realizações, né? Não é pelo Espírito Santo, pastor? Não estou entendendo. E cadê o Espírito Santo com Jacó? Entendeu? O Espírito Santo estava com Jacó. E Jacó foi para o lepo-lepo. Né? Cadê o Espírito Santo na vida de Jacó? Você é melhor do que Jacó? Eu sou melhor? Não é. Você não é melhor. Nem eu. Poderíamos dizer, Jacó, dá lugar ao Espírito Santo, Jacó. Tu já tem duas mulheres. Mas ele pegou mais duas. Você está entendendo? É. Informação em ação. Então, assim, ter cuidado para a gente não espiritualizar na hora errada. Espiritualizar na hora errada, é o cara dizer, eu vou para a guerra e vou só na tapa, meu irmão. Porque eu sou crente. Não, você vai para a guerra, vai com o seu fuzil e vai orando para escapar na guerra. A vida é uma guerra. Então, nesse caso aí, a minha contribuição é esta. Eu estou provando para vocês que a Bíblia não é contra. O homem pode ser contra. Sabe por que o homem é contra? Porque não é a filha dele. Porque não é ele. A realidade, está entendendo? Quando a dor é nos outros, a gente não está nem aí. A igreja não foi contra a separação? A igreja foi contra a separação. E ainda é, em muitos cantos. Mas porque não é a filha do pastor, não é o filho do pastor. Quando é, eles mudam de atuação. Então, ele é contra a inseminação, se uma filha dele tiver problema e não conseguir engravidar, ele absorve a inseminação. Está entendendo? Então, a espada é a técnica humana. Você ora a Deus e pede para Deus curar, mas você toma um remédio. Entendeu como é a coisa? Toma um remédio de febre. Todo mundo já teve febre, febre de várias coisas. A pessoa pode dizer, você está com febre, ora o Espírito Santo e pronto. Não, ora e toma um remédio. Então, se existe o tratamento, porque muitas mulheres estão inférteis, graças à modernidade mesmo, graças às coisas do mundo, então o mundo também ajuda. Agora, uma inseminação custa o quê? É cara. É cara. Mas aquilo se divide. Se divide em vários pagamentos. E tem várias conjecturas. Eu já acompanhei vários casais. E tem várias conjecturas, várias maneiras de manobrar essa situação. Agora, se você quer o estudo completo, você coloca aí, inseminação, joio, estudia 6. Está bom? Longe de mim, de querer estar com a verdade. Está entendendo? A verdade é Deus. Nós somos pequenos. Mas aí é o seguinte, gente. Cada caso é um caso. Se você não tem esse problema, glória a Deus. Mas a mulher que tem esse problema, ela tem que correr atrás. O que adianta você estar com um carro zero, de 100 mil reais, 120 mil reais, e uma inseminação é 18, é 20 mil reais. Tem inseminação de 15, de 12. O cara dele é muito caro. E um carro com 150 mil reais, o cara está numa Hilux, e está morrendo de velho, e não tem filhos. Vem a mulher que tem dinheiro no banco, ou tem uma Hilux no terreno, e lá não tem filhos. Aí você tem que pesar. Será que vale a pena? Ou não vale? Se não valer, compra um cachorro, e vai criar o cachorro. Será que ter filhos vale a pena? Se não valer, então vamos criar cachorro, ficar velho criando cachorro. Agora, se valer, vai de cada um. Aqui em Curitiba, passou a 60 mil. Mas a maioria do Brasil é 15 mil. 15 mil. 60 mil está muito caro. Muito caro. Muito caro mesmo. Sobre clínicas, eu não tenho qual informar. Eu dou muitas informações sobre a questão dos doutores aí, metabólica. Mas sobre clínica de inseminação, não tenho. Eu acompanho mulheres, mas tem umas clínicas, quando a gente ora no nome dela, Ave Maria. Tem clínica que é muito carregada. Então não vale a pena. E os médicos de inseminação são muito difíceis. Às vezes a pessoa passa três, quatro meses para ter uma consulta com eles. E a consulta é cara. Mas nada é caro quando você encontra os seus objetivos. Também não tenho filhos, pastor. Sem condição financeira. Então veja essa questão da inseminação artificial, a inseminação caseira. Depois entre em contato comigo, que eu posso te dar umas dicas para você pesquisar. Fazer sua pesquisa de clínicas, de doutores. E tem também pelo SUS. O SUS não está muito interessado, não. Agora, eles estão querendo interromper, fazer uma lei aí para a pessoa interromper grátis. E por que não faz uma lei para a pessoa inseminar grátis? Tem alguns lugares que tem grátis. Aqueles hospitais, escola. E também tem no Paraguai, tem na Argentina, que é baratíssimo. A pessoa vai, passa uns dois meses lá, insemina e volta. Não sei se vale a pena a questão de custo. Depende da distância. Então, essas questões, eu estou respondendo na tora. Eu acredito que a Bíblia não é contra. Porque o que mais nós encontramos na Bíblia é inseminação. É inseminação. A realidade bíblica antiga é muito diferente da nossa hoje. Muito mesmo. mas a questão da inseminação na Bíblia é mais escandalosa do que a inseminação feita hoje. A pessoa pode pegar um óvulo da mãe. Não precisa o marido dormir com a mãe. Mas você pode pegar um óvulo da sua mãe, um óvulo da sua filha, um óvulo de uma amiga ou um óvulo. A última vez que eu acompanhei uma mulher, ela comprou um óvulo. Ela dá uma gratificação a clínica. Cinco mil reais. Não se pode vender, não. Deus faz milagres, mas a gente tem que ir atrás, fazer parte do milagre. E se esforçar ao máximo. Está bom? Veja aí no nosso canal Inseminação Jói Lúcio de Assis. Eu vou te dar mais informações. Como engravidar rápido Jói Lúcio de Assis. Olha os títulos. Como engravidar rápido Jói Lúcio de Assis. Inseminação e a Bíblia Jói Lúcio de Assis. Me diga onde é que é proibido inseminação na Bíblia? Agora eu mostro para você onde foi feito. A nação de Israel, a metade dela é inseminação, velho. A metade. Sim, os filhos de Jacó, a metade é das escravas. A metade dos filhos de Jacó é das escravas. Você nunca parou, você nunca ouviu um pastor falar isso. A gente é muito tchutchuca. A gente quer aparecer bonito na fita? Uma falsidade danada? Não, foi lepo-lepo. Jacó precisava ter doze filhos. E ele teve onze filhos macho e uma fêmea. Por que entrou a fêmea? Ele teve mais filhos. Porém, na genealogia, contou onze machos e uma fêmea. tem alguma pergunta? Então, a questão é, vale a pena? Você quer? Ou você vai empurrando com a barriga fingindo que não existe? Ou vai criar cachorro? As mulheres bonitas dos peitões criando cachorro, não quer ficar com a barriguinha mole? Aí, o que pode fazer? Cada um faz o que quer. Pode criar cachorro? Pode. Pode criar gato? Pode. O problema do mundo é que a gente é livre. Um homem fértil. Então, o homem fértil, ele tem que cair em si. Tem tratamentos para infertilidade com ozônio, com tudo. Tem tratamentos para infertilidade. Mas, se o homem fértil não vai ter filhos, então, ele pode pegar no banco de esperma um esperma de outra pessoa. Está entendendo? Tem doações. Pode pegar a doação de um pai, de um parente. Ou pode pegar uma doação de uma pessoa neutra. Ah, eu não faço isso. É, pois está bom. Está bom. O negócio é quando Deus diz está bom, aí nós se lasca. A gente diz, não, não, não. E Deus diz assim, assim, vai por ali, vai por lá. Não, não quero. pois está bom, fica assim. Quer casar? Quero. Eu quero dentonhão, chicão, anezão, não quero nenhum. É, pois está bom. Então, quando Deus diz está bom, nós se lasca. É, tudo é possível o que crer. E há manobras. Não adianta a pessoa dizer, a pessoa é infértil, tem tratamentos. Se a pessoa é, como é o nome, tem algum problema, o espermatozoide é fraco, a inseminação ajuda, mesmo com o espermatozoide fraco. Tem vitaminas, tem tratamentos de todo tipo. é porque as pessoas não procuram e outros querem esconder. Assim, fingem que, hã? Como é? Eu não estou entendendo. Não, tem que cair em si. É horrível? É. Mas se o cara percebe que não tem espermatozoide suficiente para engravidar a mulher e ele quer um filho e ela quer também, então tem N maneiras. Tem a inseminação com o espermatozoide de outra pessoa, uma pessoa neutra que ele não vai saber quem é. Tem a inseminação de uma pessoa já conhecida, pode doar o esperma para essa pessoa. Pode ser até um pai, um tio, um parente, um amigo, pode doar o esperma para essa pessoa. Essa doação pode ser feita na clínica, tem gente que está fazendo em casa direto, não é aconselhado não, tá? Tem gente que está fazendo em casa direto. Veja aí, inseminação caseira, dá uma olhadinha no YouTube, está cheio, né? E a turma está engravidando. Às vezes quando é uma liga para mim. Pastor, eu engravidei e tal, assim, assim, assado. E aí vai. Agora, fingir que não existe é jogar o lixo para debaixo do tapete. Ah, ah, não sei. Ou, por exemplo, mentir, né? Já houve tanto problema, né? Tanto problema. O cara casou com a menina, né? A gente orou tanto por essa menina, tanto, tanto, tanto no monte, subiu, subiu. Existiu um espírito que não queria deixar o velho ter filho. né? E ela ora e ora e o velho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu disse, eu vou pessoalmente lá. Ela vai engravidar porque grande é Deus. Né? Mas sabe o que era? Ela não tinha nem, não tinha trompa, não tinha mais nada. Ela estava escondendo. Estava escondendo. Né? Mas Deus não faz milagre? Certo. Agora me mostre uma mulher, só uma, não é duas não, tá? Uma que engravidou sem útero, só uma. Porque tem gente que fica na igreja dizendo, Deus faz milagre, a mulher engravida sem útero. Me mostre uma. Me mostre uma. Só balela. Deus faz milagre, mas quando a pessoa tira o útero, já é uma definição muito grande. A pessoa tira a trompa, ou liga a trompa, se ligou a trompa, desliga. Tem como desligar. Mas aí, botar mesmo de jeito para orar e esconder que está ligada, tá entendendo? Mesma coisa é o homem também. Se o homem tem problema, então é bom que ele pense, não é culpa dele, não é culpa dela. Se fosse assim, ah, ela não quer ter filho porque ela é uma safada. Não, não é culpa. Se ela não é estéreo, não é culpa. Já houve casos de mãe ter filho da filha. Ah, essas manobras, pastor, isso não pertence a Deus. Ah, e transar com o sogro, engravidar do sogro, está na Bíblia? Ou não está? Não, mas naquela época pode, agora não pode, naquela época pode, naquela época não pode. Eu não sei, eu sei o que aconteceu, está na Bíblia. Tamar e Judá. Judá era o sogro de Tamar. Então, assim, a santidade, a vida eterna, todo mundo quer agradar a Deus. Quem é de vocês aí que quer maltratar a Deus? Quer mandar a Deus se lascar? Deus é a nossa vida. Deus é a nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas não adianta a gente ficar fechando os olhos ou fingindo que não vai chover estando molhado. É sentar e conversar. Você não tem óvulos? Você não tem esperma? Então, quais são os caminhos a seguir? Inseminação real, inseminação virtual, inseminação na clínica, doação. E aí? Agora tem que ser uma coisa, gente, calada. A pessoa bota no zap, meu marido, não sei o que lá, minha mulher e tal. Não, não é assim. Ou vai para a igreja. Eu quero que alguém me prove uma mulher sem útero tendo filhos. Tem aí na internet uma mulher com 70 anos grávida. Teve uma das maiores cantoras do Brasil com mais de 50 grávidas. A inseminação. Mas o crente fica dizendo, Deus faz milagre, você pode ter filha até com 80 anos, depois me mostra uma mulher de 80 anos grávida. Só uma. É o desafio que eu faço. Não tem. Não porque é Sarah engravidada, mas Sarah é Sarah. Você é você. Você tem um limite. Está entendendo? Abraão fez filho com 120 anos, você faz filho com 100 anos. Com 100 anos a gente não é homem mais. Aproveita. É. Porque chega uma hora que não é mais homem mais não. fica só que nem um papagaio, cagando e falando merda. Então, a questão é, Deus é tudo. E Deus quer que você se dê bem. Agora tem que saber o que você quer. Aí, eu estou falando assim para todos, né? Uma pessoa pergunta e eu tento responder. Você pode comentar, já que estamos ao vivo. E tem um estudo completo sobre esse assunto. É só colocar a inseminação, João 1,6. Vocês querem Bíblia? Põe tome Bíblia. Vamos lá? Abraão, inseminação. Jacó, inseminação com duas mulheres. Tamá, inseminação com o sogro. Então, percebemos que isso, quando a gente vai para a cultura judaica, isso era normal. Era normal. até para aumentar o número de filhos, que quanto mais filhos você tinha na época, mais... Está entendendo? É. Entendeu como é a coisa? Então, a minha opinião sobre a inseminação é bíblica ou não, eu acho que a inseminação é uma opção. Você não é obrigado a fazer. Mas não adianta você estar com um carro zero, uma Amarok, uma Hilux, andando no seu carrozerinho ar-condicionado e frustrada porque você não tem um filho. Você está com o seu cachorro ali na Amarok, na Hilux, mas não tem um filho. Mas aí é a questão, cada um sabe o que quer. O problema e a solução é que o livre-arbítrio existe. Então, o livre-arbítrio... Agora, quando chega uma hora que o médico diz não há mais possibilidade para você, aí a coisa desaba. Aí o cara cai na real que o tempo passou e a pessoa nada fez. Nada fez. E, por incrível que pareça, porque isso é tudo debaixo dos panos, existe muito conflito nessa área. Mas é muito mesmo. Eu trabalho com isso há 30 anos. Há muito conflito. A mulher, às vezes, bota a culpa no marido e, às vezes, o marido tem mesmo. Às vezes, o marido fica prorrogando, 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 porque tem uma filha, porque tem não sei o que lá. E isso... A pessoa vai botando no lixo debaixo do tapete, no lixo debaixo do tapete e chega uma hora que o lixo estoura. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que é bíblico. Posso estar enganado? Inteiramente enganado. porque nós somos homens. E o sistema, pastor? A maioria dos pastores, dos padres, são contra. Antigamente, a maioria dos pastores, dos padres, eram contra batom e brinco, contra a televisão. A igreja que mais falava mal da televisão, eu fui dentro de uma igreja dessa, eu contei 50 computadores ligados na melhor internet da cidade. Então, eles eram contra a televisão, mas hoje eles usam computador de primeira geração. É uma contradição. eram contra batom, hoje as irmãzinhas tudo batonzada, botam batom até no sovaco. Eram contra a caça comprida, hoje usam a caça comprida. Ou Deus está mudando ou nunca foi pecado usar a caça comprida. Era um pecado cultural, que tem um pecado real e um pecado cultural. Aí, se a pessoa diz, não, porque pegar um espermatozoide de um homem e enfiar dentro do seu óvulo, é, não sei o que lá, contra Deus, sim. Mas a inseminação da Bíblia era no lepo-lepo. Entendeu? E a inseminação da Bíblia e da história, principalmente ali de Israel, era no lepo-lepo. Mas é também, há de se desconfiar que não somente homens inseminaram mulheres que as mulheres dele não davam ou davam poucos filhos, mas também de mulheres que se inseminavam através de manobras, está entendendo? Para não deixar de ter filhos. Aí a coisa, o mundo sempre foi mundo, não é? Você está entendendo? É. Então, está respondida aí a pergunta, não é? A pergunta é esta. Se você tem um sonho, lute por esse sonho. Agora, não lute assim como se, eu não queria, eu não sei se eu quero. Você vai estar enganando você, mesmo. Agora, possa ser que você diga, eu não tenho filhos, não quero filhos, meu marido não tem, não quer, glória a Deus, vamos viver a vida e vamos ser felizes. Né? Entendeu? Agora, para aquelas pessoas que querem ter, que desejam ter, lutem. Lutem. Vendo o carro, pegam um empréstimo, procuram uma clínica boa, tem outras formas. A modernidade está muito grande, as informações estão explodindo por tudo quanto é canto. Você está entendendo? Então, e você quer pesquisar mais sobre essa área, é só colocar inseminação, joio de Assis. Eu já vi muitas mulheres se dando bem com inseminação, mas muitas mesmo. Mas também acompanhei casos dramáticos. Casos dramáticos. eu peço muito a Deus que você que está me ouvindo agora consiga os seus sonhos. Tá? Porque a solidão é fera, a solidão devora. E a questão é, pastor, se eu me engravidar do meu marido, ele foi embora. a vida é um risco, mas deixa as sementes. Tá entendendo? Filho é filho para sempre. O homem pode arrumar outro e ir embora e você fica com o filho. Ah, não, é porque também, hoje a gente está muito assim, tchutchuca, né? É. Mas é aquele negócio, nós temos o direito de ser tchutchuca? Temos. Então, né? Mas se você tem um sonho, lute por ele. Lute ferrenhamente. Para depois, quando você tiver bebê, 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 Agora, tem que ser, tem acordos, tem ligações. Qual foi o acordo de Jacob? Vamos para a Bíblia? Jacob precisava de doze. As mulheres não estavam dando doze. Uma deu cinco, outra deu dois. E morreu de parto, né? Raquel morreu de parto, infelizmente. Então, mas antes de Raquel morrer, Raquel trouxe as amigas. Ó, faça mais uns filhos nela. Amiga, tudo bem. Tá entendendo? Aí a mulher colocou, então, amiga é quem achava bem, né? Tanto a amiga achava bom, como a dona também achava bom, porque aquele filho era, era tomado para a mãe. Era patenteado com o pai. E quem é que não queria ter um filho de Jacob, de Isaac? Eu tenho certeza, qualquer mulher que está me assistindo hoje, se fosse na época de Isaac e Jacob, vocês iriam querer ter filhos com ele. Por quê? Homens de Deus, ricos, poderosos, faca na caveira, príncipe. Então, o que dizer? Vai dizer o quê? Você pode dizer que Jacob estava errado? Você pode dizer que Raquel e Lia estavam erradas? Você pode dizer que eles estavam em pecados? Se cagar era pecado naquela época, cagar hoje também é pecado. Então, mudou o tempo ou mudou a cultura? Eu acredito que a disseminação é bíblica. E a disseminação bíblica é mais forte do que a disseminação atual. Que agora é só no canudinho, o médico lá com o canudinho, o espermatozoide, tal, tal, tal. Entendeu? Só no canudinho. E naquela época não era no canudinho não, tá? Só no lepo-lepo. Então, está aí a minha resposta e eu peço muito a Deus que você consiga. Né? Consiga os seus objetivos, sejam financeiros, emocionais, espirituais. Você quer agradar a Deus. Ninguém está aqui. Se a gente não quisesse agradar a Deus, a gente não estava aqui. Você não estava me assistindo. Né? Entendeu? É... Que Deus te dê... Ó, eu deixo aqui Salmo 39. Manda sua carta para mim, para a gente orar. Acredita no milagre? O endereço está aqui embaixo, ó. Pss, pss, pss. Está aqui embaixo na descrição do vídeo. Manda sua carta de pastor que eu desejo engravidar. E dê uma olhadinha nesses vídeos que eu falei. Como engravidar rápido, o Jói Uso de Assis. Entendeu? É... A inseminação, o Jói Uso de Assis. Você não vai estar sendo contra Deus em nada. Agora tem que combinar os dois, né? Combinar. Tá bom? Tá bom? Vamos lá.